Manjar branco com ameixas em calda olé. Vamos ver? Ah, vamos sim. Ameixas em calda olé. Lembra, essa aqui tem caroço, hein? Você pode até tirar, eu não tirei. A calda dessas ameixas, eu tô fazendo uma redução. Ela vai reduzir e eu vou resfriar essa calda. Amido de milho. Leite. Eu vou dissolver esse amido de milho no leite frio. Muito importante, hein? Açúcar. Vamos aquecer os demais líquidos. O restante do leite. O leite de coco. Vou adicionar um pouco de coco ralado. O amido de milho já dissolvido em leite e o açúcar. Agora é a paciência de engrossar, mamãe. 20 minutinhos, mais ou menos, fogo brando e você vai engrossando, olha. Tá? É bom passar um pouquinho mais. Uma vez que você viu que tá engrossando, abaixa o fogo e deixa mais dois minutinhos pra cozinhar bem o leite. E tá pronto. A minha calda de ameixa já reduziu e já tá fria. Eu vou derramar a forma. Essa forma eu vou levar à geladeira por aproximadamente 4 a 5 horas. Tá aqui o nosso manjar. Desenformar. Tarefa fácil. Um prato grande. Virou. Hummm. Perdição. As ameixinhas. Deliciosa calda já fria. Hummm. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Essa aqui nós vamos encaixar no super legal. Olé! Olé!